A filtração por vácuo é utilizada para separar um sólido de um líquido. O material de filtração é constituído por uma traje de tubuladura lateral, um funil de Buchner, um adaptador de borracha e uma mangueira de borracha. Prenda uma traje de tubuladura lateral com uma garra a um suporte universal. Ligue uma das pontas da mangueira à tubuladura do matrache e a outra à fonte de vácuo. Coloque o adaptador de borracha na boca do matrache e insira o funil de Buchner no adaptador. Coloque um pedaço de papel de filtro dentro do funil. O papel de filtro deve ser cortado de maneira a ficar justo às paredes do funil. O adaptador de borracha funciona como um selo entre o funil e o matrache. Ligue o vácuo e passe um pouco de solvente pelo papel de filtro. Assim, assegura uma melhor aderência do mesmo ao funil, prevenindo a perda de sólido. Introduza lentamente a solução para o funil com a ajuda de uma vareta de vidro. Lave várias vezes o recipiente que continha a solução para garantir uma transferência completa de todo o sólido para o funil. É importante lavar várias vezes o precipitado para remover impurezas que possam estar presentes. Com o vácuo desligado, adicione alguns mililitros de solvente ao funil. Agite, gentilmente, a solução e o sólido com a ajuda de uma vareta de vidro, tendo cuidado para não rasgar o papel de filtro. Lave a ponta da vareta com o solvente. Ligue o vácuo para remover o solvente do funil, repetindo o processo de lavagem mais duas vezes. Quando terminar, desligue o vácuo e deixe secar o sólido alguns minutos. Transfira o sólido para um recipiente limpo. Transfira o sólido para um recipiente limpo. O que é isso?